Que é o que ela vai trazer os destaques lá do Portal T5. Boa tarde, Lili Linda. Me conta, notícia boa, mulher? Dinheiro no bolso hoje. De quem? É que a Receita Federal está pagando hoje as restituições no imposto de renda para quase 39 mil paraibanos. O crédito bancário ultrapassa 50 milhões de reais e é válido pelo quarto lote, tá? Lá no Portal T5 você descobre se tem direito ao benefício. Agora a gente muda de assunto porque o MEC prorrogou alguns prazos para comprovação de informações de quem está na segunda chamada do ProUni, tá? Como também datas relacionadas à lista de espera. O novo calendário completo com todos os detalhes e com todas as informações você confere lá no Portal T5. É isso aí. Quem quiser ficar super bem informado, Paraíba, Brasil, and the world. World. Ai, que ontem eu quis me humilhar? Amei, Brasil. In the world. E o Navigua for T5. Tu sabe que falar inglês é só botar um enrolado na língua, né? Ah, pois é. Ah, os gringos não chegam aqui falando, é português, não tinha que olhar. See you soon tomorrow, baby. Deixa da tua palhaçada uma hora dessa. We're so beautiful today. Ai, meu gesto é o conchupando o mango uma hora dessa, Liliane e Raquel. I'm so beautiful too. Mas ela é muito maravilhosa, né? Ainda arraso no inglês. Agora eu quero alemão. Alemão. Aí você me quebra, amor. Não dá pra ser boa em tudo, entendeu? A pessoa que não sabe inglês e alemão e espanhol. Tem que bancar o Milde, né, também. Ah, para. Entendeu? Portal T5. A informação no seu tempo. Muito bem. Lili, mamou o cheiro. Até amanhã, viu? Até amanhã. Ó, já chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas não sai daí, que na volta a gente vai falar da importância do trabalho dos nutricionistas. Sabia que hoje é o dia deles? E os advogados Sheila Sodré e Alisson Fortuna também voltam, tá? Para continuar falando aí do benefício do auxílio doença. Então não sai daí, que a nossa pausa é bem rapidinha.